E aí, mais um Na Cama com o Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama com a gente, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade pra você escolher um colchão igual a esse, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ah, Minha Cama de hoje tem sabor de festival, tem sabor de vitória, porque esse cara que vai conversar comigo agora, Taiguara, ele é compositor dos bons e já ganhou muitos festivais por aí. E aí, Taiguara, tudo bom, querido? Tudo bom. Um prazer te receber aqui. Prazer, meu. Taiguara é carioca, é mais... Foi criado no Ceará, depois veio pro Piauí. É um cidadão do mundo, na verdade, né? É, eu costumo chamar de brasileiro, né? De onde é que vinha a paixão pela música, essas composições deliciosas da gente ouvir? Pois é, assim, minha infância foi muito marcada pela música, pelo rock nacional, anos 80. E, tipo, na minha adolescência foi meio que eu tentei resgatar aquela minha memória da infância e ela acabou se tornando, assim, vital, né? Eu passei de tanto escutar música, passei a fazer música. E, assim, como amador e fazendo muita música e, tipo, chegando a... Quando eu cheguei às cem músicas, a pa, eu tenho que mostrar pra alguém aí. Tenho que mostrar pra alguém, né? É, aí foi, começou, surgiu os festivais, que, inclusive, nessa época eu tava aqui em Teresina, em 2007, 2008. Aí um colega me indicou o Chapadão, eu fui, participei, já fui finalista, eu ganhei terceiro lugar e depois veio seguindo outros festivais e fui ganhando primeiro, segundo, terceiro lugar. Saiu do Piauí e foi pra outros estados? Foi pra outros estados, Pernambuco, Garanhuns, Serra da Meruoca, tudo. E legal que, mesmo sendo carioca e tendo sido criado, assim, em outros lugares... Quando a referência é o Piauí. É, tipo, como a minha carreira musical, assim, começou nos festivais aqui em Teresina, sempre quando eu chego em algum lugar, a história é de Teresina, né? De Teresina, sim. Piauí e tal, representando o Piauí. Isso é muito legal, né? Faz aí um pouquinho de uma dessas músicas, essa música que você lá na Serra da Meruoca deu o maior, chegou os aços lá, até botou os cariocas pra trás aí, como é que foi? É, eu vou fazer um trecho. A todo o povo luta, do povo guerreiro, que leva a vida na raça, na lata, na cara, no chão. A todo o povo sofredor, a nossa gente, que é do mundo semente de gente, de mente e coração. E Piauí e Maranhão, o praio, vossos filhos, do sol, do sertão. E Amazônia e Cerradão, os olhos do mundo nosso. Ai, que bacana! Olha, agora você me lembrou daqueles compositores dos anos 70, dos grandes festivais da época, inclusive da Record. Você manda muito bem, por isso que você vai se dar bem nos festivais da vida. Taiguara, nome de grande compositor, o grande compositor Taiguara, né? Que é uma lenda pra todos nós, não é verdade? É engraçado como essa coisa do nome, né? Durante minha adolescência e tal, assim, eu meio que, esse nome Taiguara é um pouco estranho, assim, eu andava, assim, um nome diferente e tal. E nem tinha nada a ver com músico, eu não tenho um parente nenhum que é músico, né? Será que foi a força do nome? É, pois é, interessante. Eu acredito muito. Eu vim conhecer o trabalho dele, de Taiguara, já depois que eu comecei a participar de festivais, aí quando eu me inscrevi como Taiguara, aí, pô, mas Taiguara, Taiguara já morreu. Aí, se não, Taiguara Bruno, aí eu tive que, também é meu nome, Taiguara Bruno, eu tive que assumir Taiguara Bruno, porque, tipo, na internet, em todo lugar, Taiguara, ele tem uma história, tipo... É, e a história dele é linda, né? É, e você, eu acredito muito nessas coisas que transcendem, eu sabia? Na força do nome, do pensamento. Pois, eu também, eu acredito. Você vê que você não tem ninguém da família e é um grande compositor, ganha festivais, a mesma coisa que o Taiguara fazia nos anos 60, nos anos 70. O cara ganhava muito, o cara era um show. Exatamente. Não é? Que legal, que legal mesmo. E aí, a gente vai ver mais alguma novidade sua, tem mais coisa, tem mais canções. O que que você tá fazendo aí, de novo, pra gente? É, assim, eu, eu, foi tipo meio que uma escada, assim, primeiro começou com a música, aí depois eu, eu comecei a fazer videoclipes, tipo, que era uma coisa que, que, que meio que gera uma consequência do, da música, o audiovisual. É, também sou formado em jornalismo, também. Ah, que legal. Aí, aí, aí eu meio que, que trabalho essa coisa do audiovisual, de fazer, de filmar, editar, fazer a música e tudo. Tem algumas coisas no YouTube. Eu tô produzindo um novo trabalho, um próximo disco, que já há dois anos lancei o primeiro. Sim. E, mas ainda tá, ainda, no forno, ainda, sabe? É, eu não sei se, se começo a lançar uns singles, assim, ou, ou se eu, é porque eu, 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 eu tenho meio aquela, aquela coisa do, do disco, sabe? Eu sou do tempo do vinil, né? Do vinil. É, então... Mas você é muito novo, né? Não, pois é, mas eu, minha infância era, era, era... E era muito bacana o vinil. Pois é, eu ficava vendo aquelas coisas no caixa de vinil. Ah, muito legal, muito bacana mesmo. Você, a sua praia, é fazer música, é composições, é, 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 cantar. Você canta, você falava pra mim que quase, canta mais, assim, nos, nos alternativos, nas festas, né? Pois é. Eu tô fazendo agora, aos sábados, no Cajueiro, um rock acústico, é, voz, violão e, e percussão. E, tipo, e toco também, assim, o meu trabalho autoral, em projetos, eventos como Boca da Noite, Cerejinha Pop, e esse circuito alternativo que é, que é onde se encaixa a minha música. E, assim, eu vou fazendo, eu não tenho muita preocupação aonde a música vai me levar e tal. Eu tenho preocupação, assim, em estar fazendo, em estar tocando e estar me expressando, que a música, na verdade, é mais como uma forma de expressão, assim. Minha música é mais pra reflexão. Pra reflexão. É, minha preocupação é, porque tem a música pra dançar, tem a música pra, então, a minha música é pra pensar. Pois olha, eu adorei estar contigo, parabéns pela obra. Eu agradeço. Parabéns mesmo pela obra. Nós estamos aqui muito felizes de estar com você aqui, gravando aqui o quadro na cama. Tinha vontade de ir pra cama? Sim, é. Eu já tinha pensado nisso. É, e nem doeu, né? Não, não. Não, bem prazeroso. E pra mim foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu, prazer. Prazeroso demais. Você é um talento. E eu não poderia deixar de encerrar esse Na Cama com você, especial, com esse cara que ganha festivais. E é um talento, o Taiguara. Eu encerrando você. Eu quero encerrar você fazendo mais um pouquinho de uma das suas composições. Adorei o estilo de você compor. É muito gostoso e prazeroso demais. Perdoe o meu tolo coração Arranca-me das mãos da solidão De viver sem ter por que viver Aceite o meu sincero amor Liberta-me de vez da ilusão De ter mais a mim do que a você Preciso te mostrar meu amor Venha ver a paz que isso causa em mim Hoje será sempre e jamais Duvidar do amanhã Na Cama com Mariano Oferecimento Colchões Onix A tecnologia do prazer